E o vídeo de hoje é um desafio de comida! E também vai ganhar dinheiro! Então se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal pra manter uma receita de meio milhão! Então é isso! E vai ser assim. Deixa eu ficar, dá licença. Deixa eu falar pra falar. Gente, vai funcionar assim, ó. Tudo que a gente comer aqui embaixo tem o fresco. Dá pra ver. Tudo que a gente comer, a produção vai pagar. Aqui, ó, R$10,00 quem comer um pedaço inteiro de melancia ou a barra toda de chocolate. E também aqui, ó, R$1,00 cada gomo, que a produção ainda vai abrir, ou cada banana. R$20,00 uma latinha de refrigerante. R$50,00 uma barrinha de biscoito, gente. Cada barrinha é R$0,50. R$30,00. R$30,00. É um ovo de Páscoa inteiro, gente. Então vamos ver quem vai conseguir mais dinheiro no final de tudo. Tem que comer bastante, hein? Cinco minutos aqui, já abri a melancia... A melancia... A melancia... A melancia... A melancia... A melancia... Cinco minutos pra cada uma. O que vocês consumirem, a gente vai anotando. Páscoa! E... Já! Ganhou. Antes, coloca aqui no comentário que tá torcendo por mim! Agora que é pra mim, né? É delicioso! Não, tá torcendo por mim! Tá torcendo por mim! Então vamos lá? Alguém aperta aqui cinco minutos. E já! Ai, gente! Calma! Ovo de Páscoa vale 30! Só se você comer o ovo inteiro! E aí, Fernanda, só se ela conseguir comer! Não comeu nada, até agora! Eita! Quebrou tudo! Esse ovo do bom, mas não vem nada dentro! É quanto? 30? 30 reais! 30 reais! Eu queria comer tudo, hein? Eu tô ouvindo! Eu não consegui! Mas você não conseguiu nada aqui, olha! Não tem mais! Foi um minuto de hora, hein? Anota uma nota, hein? Anota uma nota! Vai perder, hein? Vai perder! Senhora Marta! Será um minuto e trinta? Sorte que esse ovo não tem nada dentro, mas às vezes tem um bombomzinho dentro! É! É demais, né? Quer parar pra respirar, não? Vem parar um pouquinho e respirar! Tem praça, não! Vai tomar um refrigerante e refrigerante vale vinte reais! Será? Morri! Vai ter que ser a latinha toda! Tem mais coisa aqui ainda, hein? Não vai roubar, não! Dois minutos! E o tempo? Dois minutos e vinte e três! Eu vou conseguir, falta pouco! Meu Deus! Ai, vai perder, hein? Colocou tudo? Tem que colocar tudo! Tem mais aqui? Não! Tem coisa aqui ainda! Hum! Tá bom! Tá bom! Vai dar três minutos! Será que ela vai faturar? Olha, não pode deixar nem o canelinho, a gente tá de olho, né? Olha, eu tô vendo aqui, ó, aqui, ó, e... Tá todo mundo aqui de olho! Que isso? Que isso? Deu tudo não, deu tudo não! Vai sair pelo nariz? Vai dar quatro, hein? Vai dar quatro, hein? Vai sair pelo nariz! Confere ela tinha se ela tornou tudo! Não, tem coisa aqui ainda! Foi o ovo? Não, tem que colocar na mão dela! Cadê? É, não foi, não! Conseguiu! Nenhum farelo? Quanto o ovo? O ovo? Ela conseguiu trinta reais! E o tempo é cinco... Vai dar quatro minutos! Falta refrigerante, hein? Refrigerante vale vinte reais! Respira! Por favor, respira, 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 respira... Não, tem coisa não! Tem coisa que eu vou fazer agora, irmão! Olha, vai dar cinco minutos! Se não beber tudo, não vai ganhar! Tem coisa na latinha, hein? Vinte e quatro! Se não beber tudo, não vai receber! Ó, tem torno, hein? Quatro e trinta e dois! Nem vou falar o tempo! Uh! Bebeu! Quanto? Eu não consegui! Vai comer mais alguma coisa? Um gom de tangerina? Ainda tá tempo! Meu Deus! Ela tá comendo tangerina! A tangerina é um real, o gom! E aí, ele consegue mais? Chega! Não! Marcela conseguiu! E aí, você fez isso aí? Comer muito! Cinquenta e um! Se a Fernanda conseguir mais, Fernanda recebe-se! Gente, torno bastante, bastante por mim! Que eu acho que eu vou ganhar! Vamos ver, então! Tá com fome, Fernanda? Tá com fome! Isso! Isso é perigoso! Será que eu vou conseguir? Vai, pode começar! Fernanda com fome? É perigoso! É perigoso! Fernanda, vou ver muito! Fernanda com fome? É perigoso! Vai lá, Fernanda! Cadê o cronômetro? Vamos gerar! E um, dois, três, lixo! Vai, Fernanda! Fernanda já vai atacando de refrigerante! Olha, a gente começou com refrigerante! Vai direto! Vai direto! É perigoso tempo! Meu Deus, Fernanda! Fernanda, vai direto! Gente! Que loucura é essa, gente? Calma, Fernanda! Calma! Vai com calma! Inspira! Olha o gás! Gente! Ela tá bebendo tudo! Meu Deus! Calma, calma! Pode ir devagar! Se ela conseguir uma latinha, ela já vai faturar 20 reais! 20 reais! Vamos ver! Se eu não vou anotar! Vou anotar ou vou anotar! Hein? Você já vai beber de uma vez só! Calma, Fernanda! Calma, calma! Vamos lá! Eu acho que ela tá conseguindo, hein? Eu acho que ela vai conseguir só uma latinha! Olha! Só uma latinha! 45 segundos! Gente! Calma! Você tá com sede, filha? Calma! Mas, Fernanda! Você é que eu anoto na nota! Eu anoto na nota! Por favor! É qual a latinha? 20 reais! 20 reais! Torna aí! Vamos ver! Ela bebeu tudo! Já faturou 20... Ih, ela partiu pra barra! Gente, a minha vida é uma barra de chocolate! A barra 10 reais e consumir ela inteira! Gente! O que é isso? A rolação eu não consigo abrir! Não consegue abrir, tudo bem! O problema não é nosso! Cadê a flauta? Produção, coloca aí a musiquinha da flauta! Não encosta em mim, não! Dá licença! Ela está perdendo muito tempo pra abrir a barra de chocolate! Gente, agora sim! Ela começou o trabalho! Ih, gente! Já vai pra onde? Não, não, não! Não, não! O que é isso? Não acredito! Não, Fernanda! A quanto tempo você está com sede, Fernanda! Ela já conseguiu uma latinha! Ó, então está 20 reais! Gente, será que ela vai conseguir os dois? Quê? Marcela, eu acho que ela já se preveniu... Até temos 10 dias que ela não bebe nada! Já tem essa sede toda! Gente, acho que ela não vai conseguir! Vocês acham o quê? Gente, olha! 2 minutos e 14! Ela está na segunda latinha que vale a 40 reais! Meu Deus! Uma barra que ela está comendo que vale 10! Se ela conseguir... Se ela conseguir... Que ela chega a 50 reais! Ela não passou a conseguir ainda! Não, você... Eu fiz quatro, calma! Eu fiz 51! Vai, Fernanda! Ela ainda não passou a Marcela! A Marcela fez 51 reais! E eu acho que ela está engasgada! Olha! Olha essa situação! Acho que ela vai perder! Será? Será que ela vai conseguir? Gente, calma, Fernanda! Calma! Respirar! Respirar! Se você fazer as coisas com calma, é que você sobra mais tempo, entendeu? Respirar! 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 Ninguém escutou, né? É muito gás! Você vai ter base do vídeo, mãe! Olha, gente! Ela está nevindo muito, calma! Mesmo ela consumindo tudo isso, ela ainda não passou a Marcela! Calma! Se ela conseguir essa barra toda, é muita coisa! Também acho! Melhor você ir para as gominhas! Olha! 3 minutos e 29! Olha! Gente, ela já acabou com essa latinha! Essa latinha não tem nada! A melancia ninguém quis, né? Pesada, né? Tá, tá! Para, para, para! Que isso! Que perigo, não é, ouvinte! Mas, olha, tem bastante barra, ó! Olha, a barra não comeu toda! Abre a barra toda do pacote, para a gente ver! E não está conseguindo! Não está conseguindo! O quê? Não está conseguindo! Do quê? Uma barra, uma barra é 10 reais! Se ela comer meia barra, é 5 reais! Mas, eu acho que ela não fez uma boa estratégia, encheu o estômago de refrigerante! Gente, só para vocês saberem! Olha isso aqui! E aí, Fernanda, anota, anota! Anota, anota! Duas latinhas, anota aí! Duas latinhas! Ó, vamos ver! Duas latinhas! 40 reais! Já faturou 40 reais, ó! Duas latinhas, 40 reais! E parece que ela está cansada, né? Cansou? Parou! Morri! Estou observando aqui que ela está cansada! Ela vai perder! Ela começou tão perigosa! Não, ela não passou! Ela pegou um gom! Um real, anota aí, Marcela! Um gom de tangerino! Um real! Um real! Gente do céu! Eita, meu Deus! O que está acontecendo com você, amiga? Você está fazendo? Ai, estou vendo! Passou o tempo! Calma! Duas latinhas de refrigerante! Mais uma gominha! Uma gominha! Um gominho de tangerina! Ela só conseguiu metade! E ela pegou metade! Então, 5 reais! Ela não me passou! E eu ganhei! Então foi isso! Beijo! Tchau! Tchau!